Máfia Beats My Queen, eu vou te contar Já me apaixonei, mas assim nunca Quero que tu saibas que eu sou o teu fã Por isso eu que te escondo desses bros do Black Eles me disseram tens um grande S Fico com ciúmes e mando pra Fox Para nosso futuro, minta pede bless Quero te casar, minta going fast Saiba aqui Eu te amo, estou a ser sincero Não vou te iludir, pois não sou joneiro Pure a verdade do meu coração Baby, tens a minha, dá-me a tua mão Baby, tens a minha, dá-me a tua mão Baby, quero casar contigo Deixa eu te amar Deixa eu te amar Eu vou te amar Quero casar contigo Deixa eu te amar Deixa eu te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Até o fim dos tempos Até não poder respirar Tu és o homem que sempre sonhei pra mim Baby, eu quero te amar E contigo vou casar Ei, ei Eu quero estar contigo Quero estar contigo E não vou Quero estar contigo Te deixar sozinha Eu amo Baby, eu te amo E não vou Te abandonar Não vou te abandonar Baby, eu quero estar contigo Baby, quero casar contigo Deixa eu te amar Deixa eu te amar Eu vou te amar Quero casar contigo Quero casar contigo Quero casar contigo Deixa eu te amar Deixa eu te amar Eu vou te amar E não vou te amar E não vou Diam Baby, eu quero estar contigo Baby, quero casar contigo Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Eu vou te amar Quero casar contigo Deixa eu te amar Deixa eu te amar Eu vou te amar